Respeita o bloco, vagabundo Essa novinha é o trem bala fodendo Com a xerequinha de quatro e ela representa A melhor das meninas Essa novinha é o trem bala fodendo Com a xerequinha de quatro e ela representa A melhor das meninas Ela manda o quadrado na ponta da pica Aquece devagarinho, monta por cima maluca Aquece devagarinho, monta por cima maluca Monta, 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 monta por cima maluca Ela manda o quadrado na ponta da pica Essa novinha é o trem bala fodendo Com a xerequinha de quatro e ela representa A melhor das meninas Essa novinha é o trem bala fodendo Com a xerequinha de quatro e ela representa A melhor das meninas Ela manda o quadrado na ponta da pica Manda um quadrado na ponta, na ponta, na ponta, na ponta da pica Ela faz o macete da pica, macete da pica Ela manda o quadrado na ponta da pica Ela manda o quadrado na ponta da pica